Não, ele era bom no... Nesse aqui ele deve ser melhor, porque o Overprime é muito, muito corrido. Aperta no... Cancela, pô. Já ia dar um blink aqui. Na base. Eu botei no F o blink, né? Normal no 4. Ficou a minha lei nisso aqui. Ó, pra marcar os caras que a gente quer atacar, o botão do meio do mouse. Quer atacar um cara determinado? Mira nele e aperta o botão do meio. Ah, não tem o... Aquele negócio que o Overprime inventou também é muito maneiro de marcar o mapa, né? Aqui não tem, eu acho. Como é que era? Era no Tab, né? Ah, o que o Tab... É que o Tab dele aparece o... Não, o Tab dele aparece o... Ih, boa! Minions are spawning! Minions are spawning! Fala aí Eu sei onde vier Ah tá Suporte é um de vocês, não? Ai caralho 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 Eu dei um blink e matei o O Murdoch deles e caí na armadilha do Murdoch O Murdoch tava atrás de mim Tão inimigo sob a siege Ah Ah é Fala CXR7 Eu já tinha lido, eu não lembro Ai segue lá o canal do CXR7 Segue o Troll também Que o Troll Chris FireLive também? Não Segue o Troll e o Troll E não Segue o Troll Segue o Troll Segue o Troll Eu tava lá no Midi lá Não 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 é pior que eu não eu ficou com mordock não, automática não, só o outro tem lá em cima do não, 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 não Ah Ah Ele pegou cara Ah 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 Sério que ele pegou a parar? Pegou meu dinheirinho Pegou meu dinheirinho E Desinverteram o botão dessa merda Vamos lá de velocidade Boa! Boa, garoa! Lindo, lindo, lindo! Ah, dá pra pingar a torre, ó! Que maneiro! Esse ping do botão do mouse aqui ficou muito bom! Ping do botão do mouse aqui ficou muito bom! O botão do meio do mouse tá muito bom! Caralho! Quase num gasto uma, né? Funcionou são. Independente! Olha o Арreal! Cara, na J sufficient e no pallet vai allar o raquel! Com a Reich a try! E ta servindo com a Xiao Shadra! Abrindiados! Muita Braga Emperor! Com atek samus! Quase de camisa aская louca! Negócio aqui Ó, tão aqui, ó Muriel tá indo no mid, hein Tá meio A DC deles tá no mid Aí nas costas de vocês Ih, cara, que tem um fengue mau Aqui, tá foda, hein Morreu? Tem um aqui na esquerda Oi, cigaru Vou botar ele lá Ah, morreu já? Porra Pegar na curva Pegar ele na curva Fica mid Tá vendo? Vou matar o Hermínio não, então Só se ele ficar em vermelho Ih, pato aí Patur Deixa eu ir patur O que faz? Bônus Habilidade da Mage Ah, dá até pra matar, hein Habilidade da Mage Volta garoto! Está quanto? 7x3, está equilibrado ainda. Se a gente começar a matar muito ele se assusta e pede surrender. Nenhuma surrender? A minha foi a primeira... Não, a primeira foi surrender que a gente perdeu. Tem 3 aqui na lane, hein? Estou preocupado com aquela torre ali. Ah, o camera está voltando para o mid ali. Esse suporte aqui está jogando bem. A falha dele é não botar ward. Não sei nada do que está acontecendo na jungle. Um inimigo foi pergunte. Just like my days of patrol! A plaza! Tivesse mais forte ele já matando. Que tivesse mais forte ele já matando. Tivesse mais forte e o que eu atendo. O inimigo está no espaço. Até! ai 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 Boa, boa, salve, salve, tá salvo, matou, boa noite, como você está, tô bem, como está o game, está muito bom, cara, muito otimizado, acho que roda nos piores computadores, qualquer batata game, qualquer batata game roda esse jogo aqui, o meu acho que está no Epic, não sei, bem-vindo, bem-vindo a esta kizumba de live, quem não segue o canal, larga aquele follow aí, galera, Obrigado Dá pra ajudar a Midi agora Apesar que ele está muito perto aqui da torre, não, tá não, tem que pegar aquele ourozinho ali, onde eu vejo que a minha, ah ali, já vi, onde o Blink está ativo, tem uma botinha, tem uma botinha do lado da última skill aqui, A botinha aí é... A botinha aí é... Basta, 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 b Uma torre de inimigo está sob ataque. Só não matou porque ele está fraco. O cara ainda caiu na minha armadilha. Dá uma ajudinha aqui quem puder. Está muito bom, cara. Está leve. O único jogo que eu senti uma leveza assim foi o... Destiny. Eu não estou sem madness. Sim, eu vou passar. O jogo é o jogo. Zero prime. mesmo o servidor é servidor esse aí mesmo isto é o isto é melhor pra gente é sempre o isto imparável que é isso rapaz aí ó pro play se não der vai dar agora carai tá perdendo vida não fala Ingrid ingrediente ingrediente ele é ingrediente mas é ingrediente aqui tem que escolher attack speed por todas dando attack speed e o attack speed crítico ele lá vestiu ovo de vida isso aqui ó bom caiu a perdemos 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 ele tá parado no meio da lane ali ó não voltou nem pra base andando a mensagem é alta faz tempo que não exprimo nenhum jogo é automático do bot ele identifica quem faz live tava bom a partida hein será que eu escrevi no chat todo mundo ler caraca eu não vi aquele cara ali me salvaram me salvaram sem querer ué não tô com ai vou tomar não me veja não me veja aaa me viu pô pior que tu fez falta eles perceberam que tu caiu tão atacando o mid aqui direto é é engraçado que o outro time percebe o nosso não né e e e e e e os outros de ping se serve com os cem de filho sonho não sei quanto tá não e a e a e a e o e e e e a e e 127 ping 127 Foi lá na... Eles não programaram ainda a volta Um inimigo está sob a sija Mas esse jogo aqui está demorando porque a gente está otimizando... Estão se preocupando muito com otimizar o jogo Killing Spree Que irmão vem aqui? Que irmão vem aqui? Que irmão vem aqui? Temos que honrar... Temos que honrar o que é o Troll Temos que honrar... Temos que honrar o que é o Troll Temos que honrar o Troll Temos que honrar o Troll Não dá velocidade não? Fala aí Jogar? Quer jogar? Fala lá no Discord. Aclamação Discord! Tá ruim, hein? Errou! Fala lá no Discord. Fala lá no Discord. Um inhibitor inimigo está sob a siega. 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 Ah, tá vai. Ah, ele não estava aqui não. Isso aqui deu o quê? Mais dano nas habilidades. Tem Ward, mas tem isso aí. Tchau. 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 Vamos lá. O Roto parou para farmar. Dois caras na lane. O Roto parou para farmar. O Roto parou para farmar. O Roto parou para farmar. Ah não, o Kulltron ainda está parado aqui ainda. O Roto parou para farmar. O Roto parou para farmar. O Roto parou para farmar. Ah, está foda. O Roto parou para farmar. 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 O Roto parou. O Roto parou para farmar. O Roto parou para farmar. Já estava previsto Defender mid Pior que o troll está atrapalhando ali Que ele não volta a base Fica parado no meio do Eu olho ali o mapa Está parado lá na torre Está vendo Aí eu olho e penso que tem mais um player Ih, morreu Cuidado com a última morda Ai, caralho An enemy has fallen An enemy has fallen Os caras estão lutando na hora que tem que defender as paradas A primeira linha Ah, ele não veio atrás de tu Acho que o mínimo deu visão Tá nele Caralho, cadê ele? O testo pulava pra trás e não caia na ult Ó, o Sevarog tá muito ruim, cara Nossa, a torre aqui já era, não vou nem ficar aqui, senão... O Sevarog tá muito ruim, cara Tomando no core ali já, tomando no core Perdemos Caraca, um que caiu já fez tudo 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 Caraca, um que caiu já fez tudo